Hoje eu gostaria de falar do futuro lançamento, o Sozinho Rags, o Alone. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Night Sun, que é a Awakening. Como vocês já podem ver, ele já está disponível aqui, né? Tem na tela de seleção aqui do fragmento, lá na aba Dividir. E também ele está no Códice, inclusive ele também já está na lista de ser banido nos Duelos Galácticos. Ou seja, é praticamente o próximo personagem que vai ser lançado, anunciado, melhor dizendo, na próxima segunda-feira e lançado na próxima quarta-feira. Então, pegando mais ou menos essa vibe, gostaria de falar para vocês, compartilhar aqui, qual será o meu planejamento com o Alone, beleza? Referente a tiros, upskill, para vocês verem um ponto de vista diferente aí dos seus, fechou? Então vamos falar primeiramente referente a invocações. Obviamente eu só recomendo que você dá tiro no Alone, caso você rode o gatinho fú, porque eu vou dar uma dica para quem não roda o gatinho fú. O banner retorna, beleza? O Alone vai retornar, como os outros personagens metas do jogo, eles retornam também. Inclusive tivemos o banner passado, que tinha vários personagens lá, a escolha para pegar. Então se você não tem ainda o suficiente para rodar o gatinho fú, esquipa, vai perder restituição. Fazer o quê? Vida segue. Mas mesmo que você perca a restituição, cara, 150 gemas, dá muito livro de habilidade aqui, skin, carta extra. Cara, é muito importante que você roda o gatinho fú. Cara, todo mundo que roda o gatinho fú, esquipa banner. Então, se você não esquipa banner, cara, todo mundo tem que ter a primeira vez. Depois que você roda o gatinho fú, é outra vibe. Outro detalhe também, eu vou gastar aproximadamente, né, 330 gemas para pegar o banner. Como assim, né, 330 gemas? Então, matematicamente falando, né, sobre todos os SS, EX que eu já peguei na minha conta, eu gasto mais ou menos 330 gemas para pegar o banner. Como eu faço esse cálculo? 40 gemas diário, eu vou gastar 5 vezes 40 gemas na primeira semana, beleza? Vou gastar no total 200 gemas. E na segunda semana, eu vou gastar mais 200 gemas avançadas. Quarta a domingo, na primeira semana. E na segunda semana, você pegaria aí de... Pode ser de quarta a domingo, mas seria melhor você pegar de quinta a segunda-feira, por causa de farmar amizade, tá? Então, fica ligado aí, referente a farmar amizade do aluno, porque ele precisa de amizade level 4. Mas você pode fazer aí de quarta a domingo também, na segunda semana. Porque o que acontece? Quanto mais tempo você demora a pegar o banner, você pode pedir auxílio da legião. Lembra? Na primeira semana, de quarta a domingo, não vou dar tiro na segunda, não vou dar tiro na terça. Vou pedir auxílio da legião. Caso a legião doe, logicamente, eu vou economizar gemas. Porque cada fragmento que eles dão, né, na nossa legião, é mais ou menos 4 gemas que você economiza por fragmento. Então, combina aí com a galera da sua legião, se alguém vai doar ou não. Se ninguém doar, então você que se considera essa parte aí da economia de gemas, beleza? Pra 40 tiros diários, a gente tem uma restrição de 7 tiros. Como já sabe aí de prática, né? O que que acontece? Se eu vou dar 10 vezes 40 diários, eu vou ter uma restrição de 7 vezes 10, que daria 70 gemas. Ou seja, 400 tiros menos 70, 330 gemas. É mais ou menos, essa é a média que eu pego o banner. Às vezes posso pegar até com menos, às vezes um pouquinho mais, beleza? Eu já tenho vários vídeos de invocações aqui do canal, se você quiser conferir, vou deixar alguns indicados no Oscar. Mas eu lembro que o que mais demorou foi a deusa Atena. Que eu dei 460 tiros nela, com menos a 70 de restituição da diária, foi 390. Lembrando que ainda eu tive a restituição de 60, de 100, de 200, de 300. Ou seja, mesmo eu dando 460 tiros pra pegar via fragmento a deusa Atena, eu ainda gastei menos 350 gemas avançadas pra pegar o SS. Então por isso que o Alonio deve vir aí gastando um total de 300 a 350 gemas no total, já contabilizando a restituição, beleza? Já deduzindo a restituição. Então se eu tenho 900 gemas, como vocês podem ver aqui, menos 350, eu vou fechar o banner ainda com 650 gemas avançadas. Porque o banner é X, ele deve vir como 2 semanas. Se quer considerar do SS, o Odisseus foi 2 semanas, eu espero que a GT não pise na bola e coloque o banner por 1 semana. Então agora você já sabe mais ou menos como é que vai funcionar a restituição. Vocês perceberam que não é tão caro em gemas assim, né? Pra você pegar garantido via fragmento o banner. Agora eu vou falar de livros azuis. O Alonio, eu pretendo deixar ele 1-5-4-4. Eu acho que vai ser a build que a maioria da galera que vai fechar o treinamento dele vai fazer. Tem a opção de 1-5-3-5 ou 1-5-5-3, enfim. Eu acho que vai ser muito importante ter essa skill aqui no nível máximo pra ele ter 100% de duplo turno na hora que ele transferir aí os seus pontos de vida, beleza? Mas você pode tentar uma sorte de, ah, não vou querer investir nessa parte aqui do reinado, né? De ter aí a troca de vida e ganhar o segundo turno. E usar mais o Fugor e você ter o dano altíssimo do Alonio também, que é uma alternativa. Mas eu vou deixar mais essa vibe mesmo com a vida. Porque como eu vou ter livro suficiente, mas se você não tiver livro suficiente, você pode tentar essas builds alternativas também. Mesmo que o Alonio, sei lá, joga aí 1-4-4-4 com menos livros, por exemplo. Ele vai ter 90% de chance pra ganhar uma rodada extra. É uma quantidade relativamente interessante. Talvez até o nível diamante. Ele pode ajudar bastante. Inclusive eu devo fazer vídeo dele jogando com ele tudo 1 e jogando com ele 1-3-3-3 também, beleza galera? E aí vocês poderão perceber como é que funciona essa vibe aí do Alonio. Eu devo fazer na minha outra conta, né? Secundária, eu devo pegar ele lá e já faço nos primeiros dias mesmo. Lá eu tô com 1.500 gemas. Já pego o Alonio no primeiro dia. Vai ter vídeo estourando o gemo do Alonio no primeiro dia, no período da noite, né? De manhã, atualização do vídeo, à noite, estourando aí o Alonio. E eu vou fazer uma live jogando também com ele tudo 1 pra fazer aí uma análise pra ele no primeiro dia. E depois 1-3-3-3 pra vocês verem como ele fica com os upskills bem mais ou menos. Agora, em consumo de livro, pra quem não sabe, isso daria 20 livros aqui pra deixar no nível 5, tá certo? Eu vou gastar aqui 12 livros pra deixar aqui no nível 4, mais 12 livros pra deixar aqui no nível 4. Totalizando 44 livros azuis que eu irei torrar. Porém, eu não vou gastar literalmente 44 livros azuis na minha conta. Eu tenho 53 atualmente, tenho 1.600 fragmentos de livro azul. Eu teria o suficiente pra deixar ele 1.555, mas não, né? Vamos guardar aí pro Aldeba Divino também. Não quero pegar batinha lá no PVP ou sendo super forte contra meus oponentes, pelo menos inicialmente. Vamos jogar um pouquinho com a Lone Flop, que é gostoso também jogar com o personagem Flop. Mas eu não irei gastar, como tava dizendo, 44 livros nele. Eu imagino que eu devo gastar 40 livros nele, ou até mesmo menos 38 livros nele no total, por causa de restituições. Mas o Ney, mas que tipo de restituições? Teremos aí o treinamento do Alone. O treinamento do Alone. Dá normalmente, se eu não me engano, quando é de livro azul, né? Que vira verde. 80 fragmentos, ou seja, a gente consegue aí 2 livros azuis. Então eu vou economizar 4 livros. Dá 2 livros verdes, 80 fragmentos. Que dá aí 4 livros azuis. Que eu vou economizar 4 livros. Então de 44 cai pra 40. Vai sobrar uns fragmentos extras lá, né? Aquele volume de habilidade que a gente ganha depois que fecha o treinamento, que é 11 upskill, né? Que é 1544, 11 upskill. Aquele flopa, fica aí avulso. Tá aqui, ó. Da minha Artemis. Fechou o treinamento dela, mas não tem onde gastar, né? Poderei economizar mais 2 livros azuis. Dando tiro até pegar 1 por invocação, beleza? Ó, se vir ele antes do iterar 150 fragmentos. Pra quem não sabe, ele é 150 fragmentos. Eu vou dar tiro até iterar 150 fragmentos. Pra quê? Pra economizar 2 livros azuis. Pegando uma cópia dele, economizarei mais 2 livros azuis. Então já tá o planejamento aí de economia de livros. Igual foi o vídeo da minha Artemis. Pra quem não viu o vídeo da minha Artemis, vou deixar indicado no nosso caso, mas eu peguei ela rapidinho, sem dar spoilers. E eu dei tiro ainda, até pegar uma cópia dela via fragmento. E assim na Artemis eu economizei menos 2 livros. E também a GT, ela pode lançar evento que dá volume de habilidade. Se não me engano, o da Artemis teve um evento lá no Face. Algum evento que dá volume de habilidade do Alône. Se tiver, vou economizar ainda mais 2 livros. Totalizando 8 livros de economia. Então de 44 livros azuis, que eu poderia, que está planejado gastar no Alône, vai cair pra 36 livros azuis. Sobrando ainda 20 livros pra o Aldeba Divino. Pra ver se fecha o treinamento dele também, né? 11 skill. Então segue as minhas considerações finais pra Alône. Mas antes, pra que você esteja curtindo a vibe do vídeo, pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora lá. Primeiro. Olha se você já tem o suficiente pra rodar o gatinho full. Não floppe o seu gatinho. Não pegue o Alône pra depois você, todos os outros banners que lançar, você vai ter menos quantidade de personagem disponível. Menos full, de menos S repetido. E por aí vai. Primeira meta, rodar o gatinho full. Então não se sinta mal a esquipar o Alône. Mesmo não tendo livros, mas está no seu planejamento que todos os seus livros que você pegar a partir de agora, será do Alône. Então o que você tiver, você já faz aí o treinamento dele, que normalmente está vindo aí tudo 3. E aí você vai montando algumas builds, você não precisa montar o Alône já de cara. Se você quiser aguardar eu postar os vídeos dele tudo 1, 1, 3, 3, 3, aguarda. Pra você verificar como é que ele fica com baixos upskills também, pra ver se ele vai flopar ou não. Mas é interessante você fazer o treinamento dele. Dá os tiros diariamente, 40 diários. A minha recomendação é 200 mais 200. Tem muitos jogadores que fazem 300 mais 100. Se você quiser ver a diferença dos 300 mais 100 e dos 200 para 200, vou deixar indicado nos cards o vídeo onde eu apresento a tabela, o que tem de vantagem de um para o outro. Mas a de 200 mais 200, eu vi que é a mais lucrativa. Ô Ney, você falou que era 400 gemas, peguei com 500 em 10 dias. É porque é RNG também, né galera? É RNG. Aí é só uma probabilidade. Das minhas invocações que inclusive já tem aqui no canal, de caso você queira conferir, tem cheiro aí de vários banners. Tô querendo pegar o Alône, mas não gostei do desempenho dele no final. É só você guardar os livros para outro personagem. Mas o que você conseguiu fazer de restituição de treinamento é interessante, pois você vai melhorar a sua conta, o pano, o level dele, ter umas restituições bacanas também. Principalmente o murmúrio, né? E falando em murmúrio, você vai precisar dessa casa aqui nível 2. Se você não tem essa casa aqui, o Renascido do Xion nível 2, tem grande chance aí de você não conseguir o murmúrio também, beleza? Porque se você já tem que dar o buquê de flores, que normalmente ela não dá, então você fica ligado aí se o seu Renascido tá upado ou não. Você vai precisar aqui do level 2 para você fechar o treinamento do murmúrio e ativar todos os pontos meridianos. E seria esse ponto meridiano aqui, alcance categoria 2 do templo, tá? Então sempre tem um aí que você precisa de categoria 2. Eu não lembro se vai ser para... Eu acho que é para S... Eu não sei se para SX vai ser categoria 3. Mas tem que ficar ligado nisso daí também. Beleza? Dá uma conferida se vai pedir 2 também no Alônia. E claro, testa muito o Alônia aqui no Duelo Sagrado para você conhecer a vibe do personagem. Verifica com os personagens que você tá upado, tá? Não tenta fazer teste com o personagem que você não tem upado para verificar a sinergia do time. Obviamente aqui não representa a realidade dos duelos galácticos, speed diferenciado, dano diferenciado também. Mas pelo menos você vai entender um pouquinho de como é que funciona a mecânica do Alônia. Beleza? Então fica ligado nisso aí também para você não ter o arrependimento de você investir em personagem que depois você não vai gostar. Embora eu ache muito difícil. Ele não é um personagem fácil de jogar, né? Ele é um pouquinho complexo. Mas anunciando ele na segunda-feira, eu já vou preparar aquele vídeo X motivos para investir no Alônia. Para caso fique alguma dúvida sobre ele, eu espero esclarecer todas as dúvidas do Alônia no vídeo de segunda-feira. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma ideia de planejamento diferente, deixe aí nos comentários. E claro, para mais vídeos, tem alguns indicados no nosso card, como alguns vídeos de invocações e da tabela 300 mais 100 ou 200 mais 200 em invocação. Caso você não tenha visto essa dar uma colada lá. Boa sorte para todo mundo que der tiro nele. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!